Olá, meus irmãos, graças e paz, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Tô gravando mais um vídeo, hoje eu quero falar da vida amorosa, quero falar da vida sentimental, da vida conjugal. Muitas pessoas têm pedido ajuda nessa área, muitas pessoas vêm sofrendo, e essas pessoas, elas me procuram e dizem, Pastor Rosto, eu estou sofrendo nessa área, o meu casamento estava bem e da noite para o dia, o meu casamento se transformou em uma tragédia. Talvez você que tá vendo esse vídeo, está passando por isso, mas antes de você escutar toda essa mensagem, se inscreva no canal, para quando eu postar novas mensagens, o YouTube te comunique, e você fique sendo alimentado dessas direções que Deus tem dado pra nós. Pois bem, muitas pessoas têm me procurado, falando da vida amorosa. O que eu quero dizer pra você, é que o mal, quando ele não atinge uma área, ele vai atingindo outra. Tem muitas famílias que hoje, financeiramente, é uma família abençoada, mas não tem um casamento abençoado. Tem mulher que está me vendo agora aqui, esposas, que tem a melhor casa, tem o melhor carro, mas ela não é feliz. Ela não tem alguém que te ama, alguém que dê atenção a ela. E isso pode ser o quê? Uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria. Talvez você foi vítima de uma oferenda. Alguém arriou um trabalho de macumba pra Pombagira, Maria Quitéria, Maria Mulambo, Maria Bonita. E o teu casamento foi se esfriando. O teu marido já não te procura mais. Alguma coisa muito ruim está acontecendo. Porque se não estivesse acontecendo, você não estaria aqui vendo esse vídeo. Talvez você está me vendo aí agora até chorando, até em lágrimas, dizendo meu casamento era uma benção. Eu não sei onde eu errei. Talvez você até se culpa. Talvez você está achando que o problema é com você. Mas, na verdade, é um mal que entrou na tua vida, nos teus caminhos, e está prosperando. Então, é por isso que eu estou aqui. Estou aqui pra te ajudar. Estou aqui pra dar uma direção da parte de Deus pra você. Quanto tempo que você não recebe um buquê de flores? Quanto tempo? Quanto tempo que você não recebe um buquê de flores? Quanto tempo você não vê uma rosa como essa, bonita? Essa daqui é artificial. Mas eu estou usando pra você se lembrar de como que era o teu casamento. Era assim. Como essas rosas, bonitas. Hoje o teu casamento está como? Está murcho. Está apagado. Não tem mais relacionamento. Não tem mais comunicação. Aliás, tem pessoas que estão me vendo aqui, que o marido até dorme na sala. dorme em outro quarto sozinho. E você está achando que isso é normal? Isso não é normal. É por isso que eu decidi gravar esse vídeo especial. Nós vamos devolver todo o mal que está atrapalhando a sua vida. Todo o mal. Você vai fazer essa oração comigo durante sete dias e a sua vida amorosa vai mudar. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida amorosa. Então você não vai chorar. Você não vai abaixar a tua cabeça. Aliás, você vai levantar a tua cabeça e vai se colocar na posição de uma vencedora, de um vencedor. porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai te instruir, ele vai te guiar e ele vai te ensinar coisas que você não sabe. Talvez você nem saiba quem é o Espírito Santo, mas ele vai te ajudar. E eu estou aqui pra ser o enviado de Deus, pra ser a própria bênção pra abençoar tua vida. Então eu vou iniciar agora uma oração simples, porém objetiva. E você vai repetir. Você vai repetir cada palavra. E quando eu terminar esta oração, você vai fechar os teus olhos e aí eu vou fazer uma oração por você. Então repete todas as palavras que eu disse a partir de agora. diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu quero apresentar diante de ti a minha vida amorosa. Talvez, Deus, eu nunca tenha orado como eu vou orar agora pelo meu casamento, pela minha família. mas eu quero a partir de agora, Deus, colocar toda a minha força e salvar o meu casamento, salvar o meu matrimônio. Pai, em nome de Jesus, retira todo encantamento, toda maldição, todos os sintomas, ó Pai, do mal, do caminho do meu cônjuge ou da minha esposa. Que o Senhor possa manifestar o teu poder. Eu peço agora também que o Senhor visita todos os altares da Pombagira, da Maria Padilha, da Maria Mulambo e de qualquer outro espírito imundo, meu Pai. Retira o meu nome de lá, o nome do meu esposo, da minha esposa, o nome da minha família. Espírito Santo de Deus, visita todos esses altares e começa a tirar o meu nome de lá. Eu quero, em nome de Jesus, repreender todo encantamento, todo espírito de encantamento que veio pra bagunçar a minha vida sentimental. Eu quero concordar nesse momento com a oração do pastor Washington Caetano, porque o Senhor diz, ó Deus, que o que dois liga na terra é ligado no céu e eu não quero mais viver esse tempo de vergonha na minha vida conjugal. Então, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abra os olhos do meu cônjuge, que o Senhor abra os olhos, ó Pai, do meu cônjuge de uma maneira que ele ou ela venha enxergar com os olhos de Deus, que eles venham, ó Pai, enxergar com os teus olhos. Então, na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu devolvo agora toda macumba, todo feitiço, toda obra feita no vudu, na cachoeira, no timbó, no candombré, na magia negra, meu Pai, se foi entregue alguma veste íntima minha a qualquer espírito imundo, a qualquer orixás, a qualquer Iemanjá, a qualquer Ixum, eu quero agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, repreender agora e devolver todo esse mal, eu devolvo essa macumba, eu devolvo essa influência maligna pra essa pessoa, Pai, que contratou esse serviço desse espírito imundo, eu nunca precisei, ó Deus, do serviço deles, porque a minha aliança, ela é única e exclusiva com Jesus Cristo Nazareno, a minha aliança, ela é selada com o sangue do cordeiro, então eu te peço, meu Deus, que durante esses sete dias, o Senhor traga libertação pra vida desta pessoa, pro cônjuge, Pai, seja o esposo ou seja a esposa, que venha a ser liberto, que esse casamento venha a ser sarado, que esse casamento venha a ser restaurado na autoridade e no poder do nome de Jesus, então eu clamo a ti, meu Pai, com toda a minha força e peço, meu Pai, que o Senhor venha quebrar toda maldição, se existe alguma maldição geracional de pai e mãe ou dos antepassados, que tudo isso venha a cair por terra agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus, agora curva a tua cabeça, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e a mão na tua barriga, agora você somente vai ouvir a oração, feche os teus olhos, leva o teu pensamento, aonde você está mais sofrendo e esse mal vai cair por terra, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, Senhor, na peleja, na guerra desta pessoa, eu em nome de Jesus Cristo, meu Deus, repreendo todo encantamento, toda obra maligna, todo esfriamento, meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa lançar nesse exato momento o perfume da rosa de Saron, que o Senhor possa exalar este perfume, faça essa pessoa sentir o cheiro deste perfume agora, meu Pai, traga a libertação e se tem algum mal agora, esse mal vai ter que sair, meu Deus, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, todo mal sai da vida desta pessoa, sai do caminho dela, sai da vida conjugal, da vida sentimental, da vida amorosa, eu te dou uma ode, você demônio do esfriamento, você Pombagira, Maria Padilha, Maria Mulambo, você que vem para destruir os Lari, você demônio que vem para destruir as famílias, eu vou contra você agora, você espírito maligno, espírito da destruição, você Maria Quitéria, Maria Bonita, Maria Mulambo, pega tudo que é seu agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, começa a queimar todo mal, meu Pai, vai estender nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, esta pessoa, ela vai dar um testemunho da restauração do casamento, da vida sentimental, em nome de Jesus Cristo, se esse homem for embora, meu Pai, por conta de um trabalho de obra de macumbaria, enquanto esta pessoa está orando, durante esses sete dias, o mal está caindo por terra, a libertação está descendo, o fogo está está descendo, que esse fogo possa descer, que esse fogo possa, meu Pai, consumir todo este mal, e que esta pessoa, ela venha a ser liberta, que esta pessoa venha a exalar, Senhor, o perfume da rosa de Saron, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dela, a libertação, a quebra de maldição, e que ela venha a ser livre, livre de todo mal, de toda herança maligna, em nome de Jesus, seja liberta agora, em nome de Jesus, respira bem forte, bem forte, você vai fazer o que agora? Você vai numa floricultura, e vai comprar apenas uma rosa, um botão de rosa, e vai colocar na tua casa, você só vai tirar essa rosa, quando você terminar os sete dias de oração, o mal que está dentro da tua casa, ele será sugado por essa rosa, e você vai ver, que antes dos sete dias, o teu casamento já vai ter mudança, e o nome do Senhor, ele vai ser glorificado, então faça certinho a oração, e se no final dos sete dias, você sentir no teu coração e mandar uma oferta de sacrifício pelo teu casamento, a conta vai estar aqui, se você sentir que esse ministério nosso abençoou a tua vida, você faça isso, se você ver que não te abençoou, você não precisa fazer nada, mas se você sentiu que o Espírito de Deus colocou um valor, não fique com medo, eu tenho certeza que o teu casamento nunca mais será o mesmo, então, que Deus abençoe você e a tua família, aqui vai estar meu WhatsApp também, se você quiser uma orientação na vida sentimental, eu estou à sua disposição, mas lembre-se, não tem uma pessoa que tem feito essas orações e que a vida não tem mudado, então, se você sentir de Deus em abençoar o nosso ministério, para nós continuarmos sendo essa benção na vida das pessoas, você faça isso, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.